Olá pessoal, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos fazer apliques em EVA com o auxílio da Laser Line NX40. A linha NX é uma excelente opção para trabalhos artesanais, trabalhando com uma infinidade de materiais para a produção de itens personalizados, incrementando a sua linha de produtos e, como sempre, você vai poder contar com o incrível suporte que a Laser Line oferece no seu pós-venda. Muitos clientes perguntam se o equipamento consegue gravar no EVA e sim, você consegue apenas gravar sem cortar para realizar as marcações necessárias. E assim E aí E aí E aí Estamos com todas as peças cortadas, o acabamento é perfeito, os tamanhos estão todos iguais e a facilidade para realizar esses cortes apenas com o auxílio da nossa queridíssima linha MX. A montagem dessas peças são simples, todos os apliques que eu cortei são de duas ou uma camada precisando apenas colar um EVA no outro, como eu estou demonstrando no vídeo. E esses apliques podem ser utilizados em diversas situações, como por exemplo, decoração infantil, personagens, acessórios e fantasias, vendas online, brinquedos educativos, decoração para o lar, vendas por atacado, entre muitas outras opções de trabalho com EVA. E, para lembrar, a Laser Line é fabricante nacional e nós estamos no mercado desde 1999. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aquele like e se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima!